Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Que o Senhor te abençoe muitíssimo e a toda a sua família também. Hoje em todos os nossos templos nós realizamos a reunião das sete unções. A primeira em São Paulo acontece às sete da manhã. Depois às nove, quinze, dezenove e trinta. Domingo eu vou estar na Celso Garcia. Sete, 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 no Braz, às nove. Com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. Olha o que diz aqui em 1 Samuel 2, no versículo 8. Levanta do pó o necessitado. E do monte de cinzas, na tradução Almeida, corrigida, diz assim, Ó, e desde o esterco. Ele levanta do pó o necessitado e desde o esterco. Ainda que ele esteja no esterco. Ouviu isso? Pode estar no pó. Já pode estar no esterco. Você sabe o que é esterco, não é? E ergue o pobre, o faz sentar-se com príncipes. E lhes dá lugar de honra. Aí eu trouxe a Bíblia, a linguagem de hoje. Em primeiro, a Crônicas 29, eu vou ler o 11 e o 12. Tu és grande e poderoso, glorioso, esplêndido, majestoso. Tudo o que existe no céu e na terra pertence a ti. Tu és o rei e supremo governador na terra. Pertence, o supremo governador de tudo. Toda riqueza e prosperidade vem de ti. Tu governas todas as coisas com teu poder e a tua força. Olha isso aqui. Olha isso aqui. E podes tornar grande e forte qualquer pessoa. Você pode estar no esterco, no pó, no fundo do poço. Você pode estar aí e dizendo assim, não tem saída para mim. Talvez é isso que você tem falado. Não tem saída para mim. Eu desci demais. Eu perdi demais. Eu só venho perdendo. A destruição já tomou conta. Não tem saída para mim. Se você buscar a Deus tem, você pode estar no esterco hoje. No fundo do poço. Na cinza, no pó. Aliás, eu vou segurar essa parte no esterco. A Bíblia diz que o senhor pode levantar do pó. Ele ergue o pobre e o faz sentar-se com príncipes e lhe dá lugar de honra. A pessoa pode ter descido, mas descida a um nível que parece que de lá ela não sai. Mas quando ela busca a Deus, inexplicávelmente, ele a levanta, ele a ergue. E a faz assentar entre príncipes. Ou seja, ele coloca a pessoa num lugar jamais imaginado. Quantas pessoas que eu tenho ouvido falar isso? Eu nunca imaginei que viveria o que eu estou vivendo hoje. É um atrás do outro que fala isso. Se me dissessem uns anos atrás que eu viveria o que eu estou vivendo hoje, eu diria isso. É impossível. E é o que Deus está dizendo que quer fazer na tua vida. Ele quer te dar um lugar de honra. Tudo vem de Deus. Riqueza, prosperidade, honra. Tudo vem da mão dele. E quando uma pessoa busca ele, ela tem condições de mudar a realidade dela completamente. Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa. Não é o fulano, o chicrano, o beltrano, o não sei quem. Ele pode tornar grande qualquer pessoa. Não é a pessoa que fez, tem formação acadêmica ou não tem. Que nasceu num berço de ouro ou não sabe nem o que fazer da vida. Deus pode mudar. Como Deus pode mudar. Eu não posso vencer, não tem como a minha vida mudar porque eu não tenho apoio. Eu não tive apoio, eu não tive herança. Eu nem tenho nenhuma herança para receber. Eu não tenho saída. As pessoas ficam apegadas a fontes naturais. Quer dizer, se eu não tenho isso, então eu não posso ter nada. Se eu não tive um bom começo, eu não posso ter um bom fim. Se toda a minha vida foi de derrotas, não há como esperar coisas melhores para o futuro. Isso é um pensamento maligno que trava as pessoas e as mantém num lugar que elas não têm que ficar. Deus está falando com você. Ele pode tornar grande e forte qualquer pessoa. Não importa onde você está agora. Se você quiser mudar de vida, você pode mudar. Você pode estar no esterco. Sem honra, sem credibilidade. Sem jeito de se mexer. Sem saída. Sem apoio. Sem ajuda. Sem saber por onde começar. E Deus está dizendo, começa me buscando. Porque talvez é isso que você diz. Eu não sei o que fazer. Deus está dizendo, me busca. E eu vou mudar essa situação. Meu Deus, eu não sei por onde começar. Começa buscando a Deus. Eu não sei o que eu pego primeiro, o que eu faço primeiro. Faça primeiro o que a Bíblia manda. Busca em primeiro lugar o reino dos céus. Porque é exatamente isso que você precisa. Eu não sei. Talvez você já buscou tudo, já e de tudo e bateu cá, lá e luta de cá e de lá. Chega. Chega. E chega de arrumar justificativas e viver de argumentos. Por que você não vence? Por que não tem como você vencer? Não tem jeito. Por que você não tem isso? Não tem como se mover? Não tem isso e aquilo. Não teve aquilo outro? Não teve aquilo outro? Chega. Algumas pessoas passam a vida inteira só falando isso. Ah, porque quando eu nasci, eu quase morri e a minha infância foi muito miserável e a gente não tinha o que comer e a gente não tinha isso. E tudo na minha vida foi muito difícil e tudo muito difícil e eu não tenho nada e eu nunca tive ajuda, eu nunca tive apoio. Não é isso que muda a vida das pessoas. O que muda é a pessoa olhar e dizer assim, eu posso ter tido um começo terrível, mas eu tenho hoje e eu vou buscar a Deus e eu vou ter um melhor fim. Eu vou ter um melhor. Deus espera que você diga, o melhor está por vir. Eu vou vencer em Deus. Deus, eu vou construir uma história de sucesso. Eu posso ter chegado até aqui sem ter vivido nenhuma vitória. Mas se Deus preservou a minha vida é porque Ele ainda tem algo comigo. Se Deus tem preservado a tua vida é porque Ele quer fazer. E não importa que você tenha tido um começo terrível, se você o buscar hoje, terá um fim maravilhoso. Isso não é palavra minha não, isso é bíblico. Isso é bíblico. Deus levanta, Ele ergue uma pessoa do esterco. Ele tira a pessoa que está lá no esterco, afundada no esterco. E coloca em lugar de honra, coloca na tua cabeça. Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa, qualquer pessoa que o buscar, que depender dele, que buscar na fonte, que é Jesus, vai ser saciado. Muda a cabeça. Está na hora de você pensar com a cabeça de Deus. Está na hora de você mudar esse discurso. De você parar de falar as mesmas coisas. E buscar Deus. Decide, chega. Entendeu? Não adianta você contar a tua história de sofrimento para mais uma pessoa. Talvez você já contou para todo mundo. E agora você fica aí alimentando. Não tem saída para mim. Não tem? Tem. Ah, tem saída. Se você quiser, tem. É buscar Deus. Você busca Deus. E Deus se manifesta na sua vida. Se você decidir reagir e fazer diferente de tudo que você tem feito. Deus vai agir na tua vida. E não venha me dizer, não, mas eu já fui na igreja tal. Eu já fui não sei aonde. Chega também com isso. Para. 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 Se tem uma coisa que você não precisa de mais uma teologia, mais uma doutrina, ou mais uma igreja. Você precisa ter um encontro com Deus. Ter um relacionamento com Deus. Praticar uma fé séria. Se manter nessa fé. Crescer nessa fé. Dando condições a Deus para ele mudar a tua história de vida. Ele pode tornar grande qualquer pessoa. Grande e forte qualquer pessoa. Ele pode tornar grande e forte qualquer pessoa. Ele tira do esterco e ergue. E coloca em lugar de príncipes. Junto com os príncipes. Para se assentar. Com príncipes. Em lugar de honra. Se você quiser. Deus vai fazer. Se quiser desouvir-te. Vai desfrutar do melhor da terra. Isso. Esse querer. Esse dar ouvidos. É crer e agir. Crer e tomar atitude. Ter iniciativa. Atitude. Ação. Movimento. Fazer a coisa certa. Se crer e desejar. Quiser orar comigo. Eu volto já para nós orarmos. Eduardo. O que vocês têm conquistado através da fé? Dentro do Ministério Mudança de Vida. Bom, desde o dia que nós chegamos na igreja, nossa vida mudou completamente. Tanto na parte espiritual quanto na parte material. Mais na parte espiritual, que através disso a gente foi conquistando o resto das coisas. Quando mudou o espiritual, o que passou a acontecer na vida de vocês? Ah, mudou tudo. Em casa. Própria postura dentro de casa. Começamos a dizimar. Começamos a ofertar. E as portas se abriram de uma maneira inexplicável na nossa vida. Se tornaram empresários, não é isso? Isso. Abrimos uma empresa no momento que a gente estava mais difícil da nossa vida. Que a gente estava desempregado. Nós conseguimos abrir uma empresa. E hoje nós estamos prosperando. E graças a Deus. Qual a importância para o senhor de participar de um propósito de fé como esse do corredor de carros? Eu passei a primeira vez com o carro do meu pai. Não tinha carro. Depois de dois meses, eu acho que nós conseguimos conquistar o primeiro carro nosso. E hoje, dia 1º de maio, nós estamos com dois carros. Quais são os carros? Essa saveira e um Nissan Sentra. Faz a diferença participar de um propósito de fé como esse? Faz toda a diferença. No primeiro que eu passei, eu não acreditava. Falei para ela pedir, porque eu não acreditava nisso. E ela pediu o Ford Ka Preto e Deus deu exatamente zero quilômetro para nós. Hoje, por cabeça? Sempre. Família abençoada? Abençoada. O que esse ministério significa hoje para o senhor e para a sua esposa? A alegria. A alegria, a felicidade de poder vir a um lugar onde a gente bebe da palavra, onde a palavra é verdadeira e onde há um espírito de poder, de verdade sobre a nossa vida. Qual a importância para o senhor de participar de um propósito de fé como esse? Corredor de carros que nós realizamos no Ministério Mudança de Vida. Ah, é muito importante para usar a fé mesmo, né? Eu já passei aqui com os carrinhos velhinhos, aí vai evoluindo, vai evoluindo, a gente vai aplicando a fé e é muito importante isso. O senhor lembra qual foi o primeiro carro que o senhor passou num corredor como esse? Se não me engano, foi um Corsa, 94, foi por aí. E hoje? Ah, hoje eu estou com uma caminhonete, tem outros carros, tem caminhão, tem várias outras coisas aí, conquistado aí em Deus. Tem prosperado abundantemente a vida do senhor e da família, não é isso? Amém, prosperado muito. Colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida e ele tem sido, tem nos prosperado, nos abençoado bastante. Se tornou empresário, a empresa cresce a cada dia, por cabeça? Por cabeça, graças a Deus. Quer dizer, essa pessoa que nos assiste nesse momento, talvez se encontre infeliz com os resultados, os projetos não caminham, não frutificam. Qual é a orientação que o senhor tem a dar a essa pessoa? Colocar Deus em primeiro lugar, em tudo na vida, tudo que você for fazer, tudo que você almejar, tudo que você acreditar, é colocar Deus em primeiro lugar em tudo. O Ministério Mudança de Vida representa hoje para o senhor? Hoje é a minha vida, a minha direção, a minha direção mesmo. Tudo que eu aprendi em Deus foi através do Ministério, aprender como fazer, como agir, como reagir e colocando Deus em primeiro lugar. Feliz? Feliz, felicíssimo. Qual a importância para o senhor de participar de um propósito de fé como esse do Corredor de Carros? Para mim tem grande importância que através desse corredor aqui, Deus já me abençoou três vezes já, então acho muito importante, muito gratificante. O senhor conquistou? Já estou indo para o terceiro carro, desde quando eu comecei a passar nesse corredor aqui, a terceira conquista, né? Carro, Deus já me honrou com a troca de dois carros e a compra de duas motos, então Deus honra, né? Quando o senhor passou a primeira vez, qual era o carro do senhor? Eu tinha uma paratizinha velha, aí depois eu passei pelo corredor, aí Deus me deu um outro carro, um Corsa, e agora Deus me deu esse carro aqui no começo do ano, né? Depois que eu passei para o Corsa, com o Corsa, Deus me honrou com esse aqui. Sem contar que toda a família hoje está abençoada, não é isso? Ah, toda a família, graças a Deus, está abençoada. Emprego abençoado? Emprego abençoado, tudo abençoado. Deus vem honrando, Deus vem realizando o desejo nos nossos corações, né? A gente coloca o coração, aí a hora que a gente menos espera, Deus vem em honra, né? Então, é maravilhoso, né? O Ministério Mudança de Vida representa hoje para o senhor e para a sua família? Ah, hoje para a gente, representa, é a base para a gente, né? Para a gente viver, para a gente aguentar o dia a dia, né? As pressões do dia a dia, no mundo. Porque se nós não tivéssemos essa base aqui, esse fortalecimento aqui que a igreja nos dá, a gente acho que não ia viver abençoado, que nem a gente vive hoje, no dia de hoje, né? Que o Ministério Mudança de Vida ensinou a gente. Ensina e ensina a gente, né? Então, só benção, só. Felizes hoje? Feliz. Qual a importância para a senhora de participar de propósitos de fé como esse do Corredor de Carros? É uma importância muito maravilhosa, né? Porque a cada momento você vai aprendendo muito mais e as bênçãos que vêm é a coisa mais linda do mundo. Quantos carros a senhora conquistou por intermédio de trabalhos como esse? Dois, pastor. Esse e o outro que está lá no interior, na casa da minha mãe. Vale a pena participar? Vale. Nossa, se tivesse todos os dias, a gente tinha que participar todos os dias. Se a pessoa vier, beber desse espírito, manifestar essa fé viva, um dia ela vai estar aqui também testemunhando como a senhora testemunha hoje? Com certeza. Com certeza vai estar e com muita alegria no espírito. O Ministério Mudança de Vida representa hoje para a senhora? A minha vida, o meu todo. Feliz? Muito feliz, graças a Deus. Qual a importância para a senhora de participar de um propósito de fé como esse, Corredor de Carros, que nós realizamos sempre dentro do Ministério Mudança de Vida? Então, eu acredito que todos os trabalhos aqui na igreja são importantes e uma vez que você tem fé, eu acho que Deus abençoa. Esse carro não era meu objetivo de trocar no começo do ano. Eu pedi a Deus porque eu trabalho na rua, meu carro anterior não tinha ar-condicionado, então em dias quentes era complicado para mim. Mas, fazendo o trabalho aqui junto à igreja, Deus me deu a condição, Deus sabia que era a vontade do meu coração trocar e Deus me honrou até antes do que eu pretendia. A senhora tem a dizer, se a pessoa que nos assiste nesse momento talvez tenha um sonho também de ter seu carro próprio, um carro novo, porém não tem condições e não sabe o que fazer, por mais que trabalhe, que um útil não consegue comprar. Qual é a orientação que a senhora tem a dar a essa pessoa? A orientação é vir buscar aqui na igreja, juntamente com a Bispa Cléo, nessa fé, entendeu? Porque a gente vai aprendendo e a fé é exatamente isso, se você não vir buscar, não tem como pegar forças lá fora, então você pega forças aqui dentro para poder concretizar aquilo que a gente quer. Se ela vier beber desse espírito, manifestar essa fé viva, um dia ela pode estar aqui também testemunhando como a senhora testemunha hoje, não é isso? Sem dúvida alguma, só vindo para crer, ou melhor, só vindo para crer, né? Feliz? Feliz. Abençoada? Abençoada sempre. Jurandir, qual a importância para o senhor de participar de um propósito de fé como esse do Corredor de Carros? É, porque na verdade, quando roubaram meu carro, né? Eu fiquei a pé e um pouco sem condições, né? Aí eu fiz um propósito de fé, né? Independente, que eu trabalho, tudo normal, mas sabe, depois que eu roubo um carro, foi em dezembro ainda, né? Eu fiquei assim meio desorientado, né? Aí eu falei, ah, vou fazer um propósito, pedir para Deus para que eu consiga um outro carro, né? Porque não tanto para passear, até na igreja eu vinha de ônibus mesmo, né? Mas por causa do meu trabalho, porque eu trabalho em construção civil e roubaram até as ferramentas todas também, né? Aí eu consegui, não sei de que forma, Deus abençoou e eu consegui o carro, consegui as ferramentas, né? Novamente. Então o meu propósito foi esse. Por intermédio da fé? Por intermédio da fé. Primeiramente foi a fé. Se não tiver fé, não adianta. O Ministério Mudança de Vida representa hoje para o senhor? Ah, representa muita coisa, porque antes eu não tinha religião nenhuma, não ia, não é que é religião, eu não buscava nada, né? Aí eu conheci o Ministério através da TV, e estou há algum tempo, e mudou muita coisa. Na minha vida mudou muita coisa. Hoje feliz. Graças a Deus, muito feliz. Abençoado. Abençoado. O senhor tem conquistado através da fé, dentro do Ministério Mudança de Vida? Então nós fomos de Bauru, viemos de Bauru a São Paulo hoje para agradecer, porque ficamos a zero e conquistamos, voltamos a ter conquistas através de Deus, coisas que eram impossíveis de ser resolvidas, pessoas que tinham que nos pagar, que nós tínhamos crédito, não se resolvia. Aí chegamos à situação de ficar sem carro, aí até a minha esposa pediu para que a pessoa acertasse, nem que fosse um carro velho. Eu não, não, eu quero o melhor, que Deus vai nos dar o melhor. E acabou que a pessoa deu o carro zero para nós, para acertar esse crédito, e hoje também já estamos inaugurando uma loja, nossa mesmo, própria de motocicletas, então está tudo mudando, temos só que agradecer. Viemos de Bauru para agradecer aqui. Hoje por cabeça? Hoje por cabeça. Tudo se resolvendo a cada dia. Graças a Deus. O Ministério Mudança de Vida representa hoje para o senhor e para a sua família? Então, nós fomos conhecidos pela TV e hoje viemos conhecer pessoalmente, né? Está representando já bastante, tocou bastante em nossos corações. Felizes? Felizes. Abençoados? Abençoados, vamos voltar. Abençoados e felizes. Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro para que esta mensagem entre e cale fundo no coração dessa pessoa. Que ela seja convencida totalmente de que é isso que ela tem que fazer e começar a fazer e agir para que o senhor possa se manifestar com o poder. Porque o senhor quer se manifestar. O senhor quer se mostrar forte na vida dela. O senhor quer se mostrar forte na vida dela. Mas não vai ser lamentando. Não vai ser choramingando. E não vai ser contando para mais um problema. Não vai ser buscando mais uma doutrina, mais um mega pregador, mais isso e aquilo. É buscando ao senhor. É se submetendo ao senhor. É assumindo um compromisso sério com o senhor. É construindo um relacionamento com o senhor. É mudando a forma de pensar. É mudando essa forma de agir. É se comportando como o senhor espera. Que é te buscar. É buscar o senhor em primeiro lugar. Crendo na tua atuação. Perseverantemente. Eu repreendo todo esse domínio maligno que tem cegado a vida dela. E que tem amarrado ela num mundinho derrotado. Eu repreendo agora. Que ela se livre agora. De todas essas amarras em nome de Jesus. Eu repreendo a mediocridade. Essa mentalidade fechada. Esse bloqueio. Esse espírito de derrota. Saia da vida dela agora. Espírito da derrota. Que a mantém na derrota. Que controla a mente dela com pensamentos derrotados. Eu ordeno. Saia em nome de Jesus. Todo domínio e controle diabólico. Saia desta vida agora. Em nome de Jesus. Queima ela do alto da cabeça. A planta dos pés. Liberta esta vida. E que a partir desse momento. Ela tome uma atitude. Uma decisão na vida dela. Porque eu penso senhor. Eu creio. Que o que ela. O que está faltando na vida dela. É uma decisão. Já passou da hora. Ela tomar uma decisão na vida dela. Ela precisa de uma decisão. Ela precisa tomar uma decisão. Passa do teu sangue sobre ela. E que ela haja. Que ela reaja. Em cima do que o senhor está dirigindo. Abençoa lares, famílias. Todos que nos pedem orações por cartas, e-mails, e-mails, que vida, twitter. Consagro tudo que foi colocado para receber oração. A água, o azeite, os documentos, as peças de roupas, as fotografias, os alimentos. Tudo eu consagro e abençoo agora em nome de Jesus. Eu abençoo a vida de todos que oram comigo. Eu abençoo cada vida, cada lar. Todos que têm se tornado semeadores do programa Mudança de Vida hoje. E eu determino prosperidade e abundância na vida dessas pessoas. Porque elas têm financiado a tua obra. Desperta mais semeadores, porque quem planta colhe. Pessoas que têm sido abençoadas e alimentadas por esse programa. Que se tornem semeadores dele. Porque certamente serão imensamente abençoadas. Visita a todos onde esse programa estiver chegando. Oh meu Deus, o som da minha voz. Que possa mover vidas agora e abençoá-las grandemente. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém. Amém e amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0, operadora 11. 3, 2, 9, 6, 9, 4, 4, 9. Pode ligar se desejar. Celso Garcia, 777 Nubrais. É onde eu fico. Onde eu vou estar neste domingo às nove. Com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. Vem buscar a Deus. Nós estamos aqui para te ajudar. Conte conosco. Se o Senhor não voltar, eu vou continuar aqui. Falando de vida. E mudança de vida. Bom dia, amém. Projeto Semeadores. O Senhor dá a semente ao que semeia. O Ministério Mudança de Vida agradece a sua ajuda ao Projeto Semeadores. Graças a pessoas como você, é que este ministério leva mudança de vida, através da Palavra de Deus, a todos os lugares. Distribuição de alimentos nas comunidades carentes, calor humano e cuidado aos velhinhos e asilados. Trabalho de evangelismo noturno, assistência social e libertação, mendigos e moradores de rua, casas noturnas, redutos e becos são assistidos nas madrugadas. Torne-se um dizimista e ofertante fiel. Plante no reino de Deus e dê condições ao Ministério Mudança de Vida pregar o Evangelho. Transforme o seu coração. Você tem muito para oferecer. Seja um mantenedor da Casa do Senhor.